Música Dança, a dação da voltinha Que no final vai dar uma voltadinha Dança, a dação da voltinha Que no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Que no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Que no final vai dar uma voltadinha Que no final vai dar uma voltadinha Música Dança, a dação da voltinha Que no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Que no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Que no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro lado 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 Vocês entenderam? Almecaz está na cura! Almecaz está na cura! Almecaz está na cura! Almecaz está na cura!